Oi galera do Portal de Blitz, eu sou Luciana Marques, editora e sócia aqui do Portal, e a gente tá aqui hoje com um novo papo, né, no nosso canal no YouTube, no IKTV, no Instagram, também no nosso site, com uma jovem atriz de 18 anos que tá fazendo uma caminhada muito bonita na carreira, e a gente tá vendo ela atualmente numa reprise, papel muito legal, muito legal, tá bagunçando tudo ali no Novela da Sete, vocês vão ver agora de quem que eu tô falando. Bom gente, tô falando de quem? Giovana Rispoli, essa querida que tá aqui com a gente hoje, ela tá fazendo um papel super bacana nessa reprise aí, a gente já viu tantos outros trabalhos dela, uma Jojo dá o que falar, muito legal, né? A gente que adora falar de novela aqui, no nosso papo de folhetim, a gente fez questão de conversar com a Giovana. Tudo bom, Giovana? Como é que você tá? Tudo bem, oi gente, tudo bem? Prazer, Giovana, tô aqui pela primeira vez, tô muito feliz pelo convite, obrigada. Que legal. Queria começar falando com você, antes da gente falar de quarentena, de tudo, vamos falar dessa Jojo, né? Foi uma personagem que você fez, foi em 2015, se eu não tô errada, né, em 2015. Como é que é pra você, assim, revela? Você é uma pessoa que é muito crítica, que fica vendo, ai, podia ser melhor ou não? Ou você acha que já foi um grande papel, assim, que você acha que foi tudo legal? Fala um pouquinho pra gente como é que foi rever a Jojo. Então, é, eu sou uma pessoa muito crítica, talvez seja do meu signo, não sei, mas é meu ascendente, na verdade, que é Libra. Mas, enfim, eu sempre sou muito crítica com meus papéis, assim, sempre não... Quando eu comecei a minha carreira, minha primeira novela, e até Boogie Woogie, minha segunda novela, eu não via de jeito nenhum de lado de ninguém. Tipo, se eu ligasse a TV, eu tinha que ver sozinha, eu não queria que ninguém estivesse junto comigo vendo. Se meus pais fossem ver, eles tinham que ver no quarto deles e eu no meu quarto. Porque eu não conseguia ver do lado da pessoa, porque eu ia ficar olhando a reação e ver se tava gostando ou não, entendeu? Eu era muito, assim, agora eu já... Não, agora eu vejo de boa, e eu sou menos crítica, mas eu era muito mais. Então, acho que agora, por eu... Por ser um papel que eu fiz há alguns anos atrás, eu não me critico muito, porque eu falo, ah, minha experiência era menor, eu também era... Minha cabeça era diferente, eu pensava a atuação mais num negócio mais como uma diversão, né? Que a gente sempre, quando criança vai atuar, fala assim, não, pensa que você tá se divertindo. Então, mas eu gosto da Jojo, eu gosto do que eu construí pra ela junto com a minha preparadora e acho bem bacana de rever, não fico me criticando muito, não. Acho que pelo fato de eu ser mais nova, na época, provavelmente, eu me criticava muito, mas agora... Vem cá, e o que essa personagem significou? Vocês tinham feito outros papéis bacanas, mas ela foi uma personagem grande e forte, né? Ela tava naquele núcleo ali, a Lisa, principalmente, né? Ela é a fã número um, né? A primeira do time, a Lisa, né? E eu queria saber o que ela significou até pra tua carreira. Nossa, significou muita coisa, assim, foi... Eu quase, praticamente, emendei Buggy Ugi com... Totalmente Demais. Então, isso pra mim, né, desde que eu já tinha, eu já fiquei, meu Deus, ainda bem que eu tô aqui no Rio de Janeiro, porque quando eu fiz Buggy Ugi, eu ia voltar pra São Paulo, minha mãe ligou pro produtor de Alenca e falou assim, ah, o que você acha? Você acha que a gente fica aqui no Rio ou você acha que a gente volta pra São Paulo, né? Porque minha vida toda tava em São Paulo, era só uma época, assim, de gravação. E aí, o Luciano chegou e falou assim, se eu fosse vocês, eu ficava. Porque a gente acha que a Giovana tem planos pela frente aqui e se vocês voltarem vai ser mais difícil da Globo chamar de novo pessoas de São Paulo. Aí, a gente, meu Deus. Aí, deu pouco tempo, assim, alguns meses. Fui convidada pra fazer Totalmente Demais. E, enfim, aquele elenco, né, gente? Eu contragendei com Gloria Menezes, entendeu? Reginaldo Faria, enfim, Fabio Assunção. Então, tipo, pra mim, foi muito importante, sabe? Eu aprendi muito naquela novela. E eu construí laços muito fortes também ali naquele núcleo que foi praticamente onde eu passei a novela inteira, né? Eu meio que não saio da casa de Arthur, mas foi muito importante. Eu me inspiro muito na Marina também. Então, conviver com ela por muito tempo foi pra mim também uma coisa muito legal, assim. Ver ela, como ela cresceu ali na casa e, enfim, todo o espaço que ela já contestou. Pra mim, era muito legal ter esse contato com ela. Muito legal. E quando se fala, assim, de Jojo, a gente vê falando, né? Jojo é uma menina rebelde, adolescente rebelde, que tem esses problemas com o pai, né? Enfim. Mas, no fundo, as pessoas têm um carinho por ela, né? Por essa coisa torta, né, da Jojo. Eu queria que você falasse um pouquinho dela em si, dessa adolescente rebelde, se você procurou, sei lá, alguém que você conhecia quando você construiu ela, assim. Então, no... Aí, quando a gente começou a construir a Jojo, tinha várias características, né? Essa revolta dela era muito pela falta de presença do pai e da mãe. Então, não era uma revolta, uma rebelde sem causa, assim. Porque isso ficou muito importante. O Luiz Henrique sempre me frisou muito isso. Ela não é assim porque ela escolheu ser assim. Ela teve os motivos dela, assim. Então, o tanto que ela era revoltada era porque ela não se encaixava ali naquele espaço. E acho que... Muita gente, assim, muitos adolescentes vêm me mandar mensagem falando que se identificam com a Jojo, provavelmente por essa característica, sabe? De não se sentir pertencente dali. E aí, acho que isso foi muito importante, assim, pra construção dela. De que até a evolução na relação com o pai, né? Depois ela conhece a Elisa, fica totalmente mudada, assim. Mais dócil, enfim. Então, acho que é isso, assim. Esse contraste que, na verdade, ela só precisava de afeto e que ela nunca teve. Então, acho que é meio isso. E aquele jeito dela todo, grande, toda aquela coisa. Você pegou de alguém, você fez junto com a preparadora, ou você conhecia alguém parecido? É, não. A gente criou tudo. A gente obteve várias referências. Na época, agora, eu não lembro muito. Minha memória é muito de peixe. Mas, enfim, a gente pegava várias coisas pra assistir, assim. Pra ter um pouco de base. Mas, ali, a gente construiu tudo mesmo, assim. O estilo dela, eu amo, né? Todo mundo fala das roupas. Falam que é gótica, tudo. Mas, eu adoro, eu adorava. Aí, a gente pintava só metade da unha. Ou, às vezes, pintava tudo. Eu, na cena, ficava, assim, tirando. Tinha várias coisas que a gente fazia. O cabelo. Eu ficava sem pentear o cabelo por duas semanas, se deixar. Porque meu cabelo eu já incorporei. Jojo. Caramba, que legal. E, vem cá. E você sente uma repercussão diferente de quatro anos atrás pra hoje com a personagem? Então, eu acho que eu não acompanhava tanto quanto eu acompanho agora, assim. Eu sou muito ligada nas redes sociais agora. E, na época, eu não dava muita bola, assim, sabe? Acho que eu era menor e não tinha tanta curiosidade. Mas, nossa, eu fico chocada agora, né? O quanto que tá repercutindo, né? Nossa, eu recebo muita mensagem. O Twitter, meu Deus. O Twitter é uma guerra naquele Arlisa Jolisa. Eu fico... Gente, que loucura, né? E eu, Giovana, sou Arlisa. Então, o pessoal que é Arlisa me tem como uma... Eles falam assim, nossa, a patroa chegou. A rainha do fandom. Aí, eu falo, gente, vamos lá. Ajuda a sub-tag. Sou super assim. Imagina se você não fosse Arlisa, né? Jojo já é a primeira coisa ali, né? Gente, eu só queria... Eu fiz uma live com a Rosane Smartman, né? E daí, com a autora maravilhosa, ela. E ela falou isso. Eu falei, gente, a pessoa queria mudar o final, né? É muito louco isso, né? Porque eu acho que tá bem dividido. Ela acha que tá bem dividido, como da outra vez, né? Mas é muito forte, Arlisa. Tá muito forte. É. É bastante. Eu sempre recebo mensagem. Teve uma live que o Fábio e a Marina fizeram. Eles são muito palhaços, né? Brincalhões demais. Aí, começaram a falar assim. Não, porque você já recebeu, né? A cena que a gente vai regravar o final, né? Aí, o Fábio. É, não. Eu recebi já. Mas você gostou da primeira versão ou da segunda? Aí, a Marina. Não, gostei mais da segunda. Começaram a falar. O povo ficou louco. Meu Deus, como assim tem um final alternativo? Meu Deus, fala mais. Aí, começaram a me mandar mensagem. E eu não sabia de nada. Eu falei, gente, será que eles estão brincando? Aí, eu falei, não é possível. Até comentei. Como assim, cara? O que que tá acontecendo? Mas aí, eu falei, ó. Eles estão brincando. Que legal. Você consegue, de vez em quando, falar com alguém do elenco, assim? Ou é mais lá? Então, o Fábio. Eu sou muito amiga do filho do Fábio. Do João, Ascensão. Então, vira e mexe, a gente se encontra, tal. Então, eu tô sempre em contato mais com o Fábio por causa disso, assim. Então, quando eu vou na casa do Fábio, encontrar com o João. Aí, o Fábio tá lá. Enfim, é muito legal essa relação. Não, e vocês fizeram... Vocês tiveram uma química muito boa, você e Fábio, né? Passou muita verdade, né? Que bom, é. A gente tinha uma relação muito... A gente tem uma relação muito boa fora da novela. E dentro da novela, a gente ficava sempre fazendo joguinho, assim. Muitas cenas foram cortadas, né? Agora, nessa edição. Aí, a gente... Mas tem muita coisa. A gente se divertia muito, muito, muito. A gente improvisava muito nas cenas. Virou, sabe? Eu acho que foi o lugar... O trabalho que eu mais me senti, tipo... A vontade pra fazer ali, sabe? O nosso núcleo era muito ornado, assim. A gente tinha... A gente era rápido. Guida, maravilhosa. Meu Deus. A gente fazia muita coisa, assim. Então, acho que foi muito legal isso. Muito. Nossa, a novela é muito... É uma delícia, a novela. E vem cá. E tem alguma cena que mais te marcou? Ou que foi mais difícil? Até em termos de emoção. Então, tem a sequência do bullying, né? Na escola. É bem forte pra mim. Enfim, pegou bastante ali. Muita gente também fala muito dessa sequência. De quando ela... Além de não se encaixar na casa, também não se encaixa na escola. E também, ainda não chegou nessa parte da novela. Mas tem uma em que a Natasha vai pra fora do país e quer levar a Jojo junto. E aí, enfim, fica uma briga entre eles, entre a Natasha e o Arthur. E aí, também é bem forte essa sequência. Mas eu gosto muito de todas as cenas, assim. Eu gosto muito da Jojo com a Elisa. Quando elas começam a ter uma relação, uma cumplicidade. É muito bonitinho. Eu tenho falado com vários atores que têm feito essas novelas. Eu acho que pra vocês deve ser muito legal, né? Até ver como é que as pessoas reagem hoje com os personagens, né? O mundo muda. Quatro anos depois, muda, né? Acho que... Tive até torcido, então é muito legal, né? Acho que imagino que você... Pra tua carreira também acho que é legal isso, né? Até pra carreira do ator também, né? Muito. Muito. A gente... Eu falei, assim, que o meu respiro foi porque... Foi esse, assim. Minha sorte, entre aspas. Porque acabou a Malhação e a gente teve um final muito trágico em Malhação, né? Que a gente não conseguiu gravar o fim, a gente teve um fim meio atravessado e não pôde, enfim... Realmente fechar a história dos nossos personagens. Então, o dia que anunciaram que Malhação ia ser encerrado foi o dia que eu também recebi a notícia de totalmente demais. Então, eu tava chorando na minha cama, assim, tipo, muito mal. E aí, depois, eu vi um tweet da Marina falando... Gente, vai reprisar totalmente demais. Aí, eu falei... Meu Deus! Muita coisa junta, mas um pouquinho de felicidade. Agora, foi ótimo também, então... E eu até entrar com você pra falar um pouquinho, né? De toda a forma de amar, de Malhação. Que você também fez uma personagem muito importante, né? E difícil, né? Sim. Porque é a Milena, né? Deficiente auditiva. Como é que foi pra você viver isso? Falar de um assunto, né? Que acho que tem que ser falado, tem que ser mostrado, né? Que você falasse um pouquinho sobre isso também. Então, acho que foi o maior... Meu maior desafio artístico até agora, né? Essa personagem. E foi, assim, uma construção que definitivamente mudou a minha vida. Esse contato com essa comunidade surda, eu nunca tinha tido, assim. Eu conhecia poucas pessoas surdas e, mesmo assim, não tinha nenhum conhecimento. E, assim, eu acho que quando a gente para pra olhar, assim, com outros olhos, a gente vê que tem coisas muito erradas na sociedade, e que a gente precisa fazer coisas pra mudar isso, né? Então, eu que sempre fui muito de levantar bandeiras e de querer apoiar várias causas, tomei também essa causa mais uma pra minha vida. Acho que Libras é uma língua incrível e que tem que ser mais valorizada, tem que ser mais falada e tem que... Cada vez mais, o surdo tem que ganhar o espaço em uma sociedade, né? Mais, enfim, acessibilidade. E a Milena foi, assim, foi muito, muito importante pra mim. Eu sempre quis fazer malhação. E ainda mais um personagem que foi tão bonito, assim. Ficou realmente muito marcado pra minha vida. Tudo que eu aprendi, tudo que eu vou levar desse personagem é pra vida. Vem cá, e você teve o feedback também dos surdos nas redes sociais? Enfim, falaram com você de estalem sendo representados? Então, quando foi noticiado, assim, antecipadamente, antes de treinar a novela que eu faria uma personagem surda, isso teve uma recorrecção muito negativa, que eu super entendo. Já era um receio que nós tivemos antes de, enfim, resolver tudo como seria feito. Porque por um ouvinte está fazendo uma personagem surda. Entendi. E a comunidade surda realmente ficou em cima disso, não estava concordando. E aí, eu fiquei com muito medo, realmente. É uma responsabilidade, é um espaço. Não é minha voz, assim, meu lugar de fala. É, não é meu lugar de fala. Então, a gente teve que ter muito cuidado e tentar passar isso da melhor forma que a gente poderia. Então, quando estreou a novela, a repercussão foi muito positiva, assim. Acho que as pessoas achavam que a gente estava lidando com isso de uma forma insensível. E, na verdade, a gente lidou com muita sensibilidade. O meu professor de Libras é surdo e me acompanhou desde o início das preparações. Qual é o nome dele, Giovanna? Bruno Hassidi. A gente tinha uma fonoaudióloga ali junto, uma intérprete, e a preparadora de elenco, Bela Sequin. E também a gente teve um contato muito grande com surdos. Estudou muito sobre como isso poderia ser feito. Depois de um tempo, a gente teve uma personagem, uma atriz surda fazendo uma personagem surda também, que foi a Tata. Ela fez a fonoaudióloga, né? E, enfim, eu... Depois que a repercussão ficou muito positiva, eu fui chamada para várias convenções. Fui no INES. Fui na Semana da Sensibilidade Surda. Fui, assim, foi muito acolhida e fui muito bem tratada, assim, por todos. Foi um carinho muito grande que eu recebi, assim. Então, eu não tenho palavras para dizer. Fico muito feliz. A gente estava falando primeiro da Jojo e depois de Milena. Milena é essa mais sensibilidade. Calma, Jojo é essa pirada. Giovanna Rispoli fica no meio, é mais calma, é mais... Fala um pouquinho. É, com certeza. Eu fico no meio. Eu sou bem, assim, fofa, meio meiga. Minha mãe fala que eu sou bem meiga. Mas eu também, às vezes, sou meio virada, sabe? Tipo, quando bate no calo, você é tranquila. Mas quando... Exatamente. Mas eu sempre me dou assim. Eu sou taurina. Eu sou bastante personalidade. Então, acho que é isso. Mas eu sou bem tranquila, sabe? Fui uma adolescente muito tranquila. Não dei nenhum trabalho com meus pais. Se eles reclamam, é de barriga cheia. Porque eu sempre fui muito, muito tranquila. De verdade. Ainda mais tendo que conviver com essa exposição desde muito nova, acho que eu fui sempre muito dentro da caixinha, assim, sabe? É isso que eu ia te perguntar. Você começou com 12 ou foi antes de 12 anos? Minha primeira novela foi com 11, em família. Com 11. É. E como é que foi assim? Porque geralmente a gente vê casos de crianças que quando chegam pra passar pra adolescência não conseguem, né? Não conseguem seguir. Tem muitos casos de gente talentosa que você deve conhecer, que começou com você e não conseguem, né? Como é que você vê essa tua caminhada? Porque você tá fazendo uma caminhada, a gente vê que você tá numa ascensão, assim, né? A gente tá falando dessas duas últimas personagens. Tu tinha feito outros legais. Tem carcereiros que a gente não falou ainda. Como é que você vê isso? Porque não é uma carreira fácil, né, Giovana? Não, com certeza não. E você falou realmente desse passo, assim, né? Depois da adolescência. E eu senti muito isso, assim. Eu fiz totalmente demais. Eu tinha 14. E depois eu fui fazer carcereiros, tipo, acho que um ano e meio, talvez, depois. Acho que alguma coisa assim. E aí eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus. Porque é aquela fase que é, realmente, você já é muito velha pra ser criança e ainda não é, tem idade suficiente pra ser maior de idade e fazer outros personagens desse tipo. Então, foi uma época pra mim de muito autoconhecimento, assim, muita reflexão se era isso que eu queria fazer pra minha vida. Depois, totalmente demais, quando eu entrei nessa época, eu entrei em muita dúvida, assim. Eu não sabia se era isso que eu queria. Pensei em fazer medicina, pensei em fazer moda, pensei em, sei lá, virar totalmente o que eu pensava. Realmente, por essa questão, assim, de não saber se eu ia seguir, entendeu? Porque é realmente uma profissão muito corregadia, gente. Um dia você pode estar num lugar muito incrível e no outro dia não ter mais trabalho pra você. Então, eu fico, fiquei muito nessa questão, realmente. E aí, eu sempre falo que quando eu tive certeza que eu queria ser atriz pra vida foi quando eu fiz carcereiros. Então, foi ali que eu falei, então, eu não sei. Acho que foi tanto uma mudança de maturidade, assim, eu comecei a enxergar a profissão com outros olhos, dessaquele negócio que eu falei de ser mais diversão, que a criança fala assim, né? Pra explorar mais, carcereiras foi muito denso, assim. Acho que foi um processo, realmente, juntando a idade que eu já tinha, acho que eu tinha 16 pra 17, tava naquela fase de querer mais, assim, de querer saber o que eu fazia, toda aquela arte que tava dentro de mim, toda aquela vontade de fazer. E ali foi onde eu falei, não, não é isso. Eu não sei explicar direito, mas acho que não foi tanto até pela personagem e sim pelo meu momento de vida, assim. E aí, eu tive certeza que eu queria fazer aquilo, assim. Vai continuar. Vamos falar um pouquinho, assim, desse momento, esse momento do isolamento social. Como é que você tá vivendo tudo isso, sentindo tudo isso? Porque é bem louco, né? A gente conversa com as pessoas, os atores que eu sempre converso, falam que é um turbilhão de emoções. Como é que você tá passando por esse momento? É, acho que é isso, né? É uma coisa que a gente nunca... Eu nunca esperava viver isso. Nem os meus piores pesadelos. Eu imaginava passar por uma pandemia, essa situação. Mais de 100 mil mortos no nosso país. É muito triste, né? Enfim, é um momento que a gente forçadamente tem que tirar algum proveito bom disso, tudo que tá acontecendo. A gente não pode só também entrar num quadro de nossa, não tô fazendo nada, vou ficar o dia inteiro na cama. Porque é o que eu tive vontade por muitos dias disso pra fazer. Eu ficava, nossa, por que que eu vou acordar hoje se eu não tenho nada pra fazer? Se eu não tenho ninguém pra conversar direito? Se eu não tenho vontade de fazer nada? Então, acho que é um período que é muito ruim pra nossa cabeça, né? Pra nossa sanidade mental. E até precisava se falar mais disso, nessa sanidade mental, de outros problemas que podem vir dessa situação, né? Depressão, ansiedade, muito estresse. Então, acho que a gente sofre muito por causa disso, né? A relação humana é muito importante pro ser humano, então é bem complicado, né? Você chegou, né, a buscar coisas pra fazer, cursos, começou também a se movimentar por esse lado ou não conseguiu? Porque tem gente que não não conseguiu também, né, fazer. Tem gente que fez muito. Como que... Então, eu tinha acabado de entrar na faculdade, acho que foi uma das minhas maiores frustrações. Eu tinha começado a fazer o curso de cinema na PUC. Fiz duas semanas de aula e aí veio tudo isso. Não tive nenhuma festa, nenhuma, nenhuma pra comemorar. Enfim, tudo bem. E aí, tive que continuar o curso à distância, né, online. Fiz o primeiro semestre, agora tô de férias, mas dia 24 volta o segundo semestre, também online. E, enfim. Isso, pelo menos, acho que me distraiu um pouco minha cabeça, era uma coisa que eu gosto de fazer, mas também, confesso que muitos dias eu não tinha saco... É complicado, né? A aula online é complicado, ainda mais de faculdade. É complicado. Mas vem cá, você tá curtindo mesmo? Você acha que essa faculdade seria um complemento pra Giovana Atriz ou é algo também que você se interessa? Trabalhar por trás, fazer alguma coisa... É! Eu, por muito tempo, fiquei, assim, nessa dúvida de faculdade que eu faria. Eu nunca cogitei não fazer faculdade, porque acho que é uma coisa que tem, pra mim, tinha que ser feita. Era um lugar onde eu queria estar, era conhecimento que eu precisava adquirir, seja de qualquer área que fosse. A escola é ótima, mas eu sempre tive essa sede de aprender cada vez mais, assim, coisas diferentes. E aí, a faculdade que eu faço é comunicação social, então, eu sempre tive dúvida se eu ia fazer publicidade ou cinema, realmente, pra me aprofundar do outro lado. E aí, essa faculdade tem três períodos em que você fica permeando, assim, entre as três áreas. Então, publicidade, jornalismo e cinema. Então, eu tô ali, eu me inscrevi pra publicidade, mas agora já tenho 100% de certeza que eu quero fazer cinema. Ah, que bom! no quarto período, provavelmente, vai começar a parte que é mais especializada, né, na área. E eu tô achando muito legal, assim, tô gostando bastante. Apesar de estar sendo online, acho que é uma faculdade muito interessante. E eu sempre tive vontade, mais do que, sei lá, ser diretora, que eu acho um trabalho muito legal também, muito ator, também tenho vontade de ser diretora, eu tenho muita vontade de escrever, ser roteirista. Então, tem umas aulas muito legais de roteiro na PUC, então eu vou, com certeza, me prender a isso e também aprender coisas de luz, câmera, sempre é bom, assim. Uma coisa que eu tinha falado com você antes que a gente falou naquela coisa de criança pra adolescente, que você disse que sempre foi muito, sempre teve um foco, assim, você acha que isso tem a ver com a tua educação, dos teus pais, pra nunca deslumbrar, porque às vezes tem ator Mirim, que vai, que deslumbra, você tem isso da essência, da educação? Sim, eu sempre tive isso, meus pais sempre foram muito, muito, assim, até rígidos nessa questão de que, tipo, a gente sempre tá com o pé no chão, minha família é muito religiosa também, então minha mãe sempre foi, assim, sempre teve, deu muita, muita base nisso, assim. E eu, realmente, nunca fiz o que eu faço pra ganhar reconhecimento, pra ser famosa, muita gente fala, nossa, eu quero muito ser famosa, não, eu quero ser atriz, eu gosto de, de ser aquilo, entendeu? Mesmo se eu fosse, eu fazer pra três pessoas, três pessoas gostarem, ou três pessoas não gostarem, pelo menos eu estaria fazendo arte. Então, é, eu sempre tive muito isso, muito, é, fixo na minha cabeça, e, enfim, acho que é isso, minha adolescência foi, uma adolescência muito normal, de uma, não tive nada de grandes, uau, eu também, fiz muitas, fiz algumas novelas, mas, não virei uma estrela, assim, sabe, do dia pra noite, então, acho que isso foi, bom pra mim, também. E, e falando um pouquinho de sonhos pra carreira, assim, é isso que você quer, você falou um pouquinho de cinema, também não sei se você curte ato, quer fazer mais, fala um pouquinho de sonhos na carreira. curto, eu quero muito voltar a fazer teatro, eu comecei no teatro, quando eu tinha oito, oito anos, mais ou menos, e, quero muito voltar, eu tenho muito receio, porque, tô muito tempo afastada, mas, eu, eu, quero sim, acabando essa loucura que a gente tá vivendo, eu procuro, sim, é, alguma produção, alguma peça, pra, pra poder, pra poder me, me ver também, como que eu, que eu vou estar, nessa, nesse outro lugar, que também eu gosto muito. E, planos, sonhos da carreira, eu, eu sonho muito, com carreira internacional, sempre tive essa vontade, mas, também, tenho consciência, de que, tá tudo certo, tentativa, em erro, muitos não, muitos sim, mas, maioria não, enfim, continuar estudando, é, ter papéis, muito legais, desafiadores, adoro desafio, e é isso. Ai, que legal, que legal. Você já tá com alguma coisa, pra, pra, pós pandemia, vendo? Até a Globo também, tá tudo meio parado ainda, né, também, outras emissoras, não sei, alguma coisa que você possa contar? Então, é, realmente, nada que eu possa contar, mas, já tem alguma coisa encaminhada, assim. Gente, que bom, hein, vocês vão poder ver, logo, logo, então, logo, logo, a gente vai ver a Giovana no ar, aí, vamos torcer, não sei se é no ar, não sei se é na TV, não pode falar, se é em série, alguma coisa a gente vai ver. Giovana, querida, queria te agradecer, por esse papo com a gente, aqui no Portal de Mix, tá bom? Sempre que precisar, eu falo com a Marcela, com as meninas, tá bom? Você é muito querida, e eu torço pra ir, vai cada vez mais crescer, aí na profissão. Obrigada, muito obrigada, muito sucesso também pra você, um beijo. Beijo, beijo pra toda a tua família, se cuidem aí, valeu, obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.